Música Temos por meio deste samba Ofício de quem canta Solicitar sua atenção Palmas pra quem também foi bamba Ao fazer da vida luta E da luta seu refrão Embora seus passos não sumam De nossa memória a lembrança não fica Os livros de história forjados com sangue popular Porém seu legado por certo há de ter seu lugar Quando um novo enredo se organizar O correr da obra que os trabalhadores têm por terminar E seu nome será Nasceu enfrentando império na pele Inclusive os partidos tomou Passou por quilombos Mas foi lá sem sala Que ela porém se formou Escrava já foi de um senhor Pena, barna, novo peitor Salário já arranca seu coro e mal paga essa dor Sem terra tirada na bala Afundou a favela nos morros e balas E deu a cidade faz mundos em breve Mas não pode nem fazer greco E a reação já vem dura Tal como na ditadura Pois sempre passam borracha nos seus movimentos E pra arrematar eu sustento O nome de tal elemento É linha que passa por nós Classe trabalhadora Bebeiros, marceneiros, diaristas Balconistas, empregados Serventes por todos os lados Tudo construído ao seu redor É suor do operário É o ator do labrador É o ator do labrador Boa noite, companheiros e companheiras Boa noite É com muita alegria que a gente vê essa casa cheia aqui Pra esse debate que é o primeiro debate do ano Que a Livraria Editora Expressão Popular realiza Proposta que esse seja o primeiro debate De um ciclo de debates que vai se prolongar ao longo do ano Então a ideia nossa é de fazer uma vez por mês Aqui nesse espaço Um debate pra debater um clássico do marxismo E os próprios textos do Marx Então vamos iniciar esse ciclo de debates Em comemoração aos 110 anos da publicação do livro do Lenin O que fazer Pro mês que vem Em junho nós já temos um outro debate já marcado aqui Que vai ser no dia 11 de junho Nós vamos debater o pensamento de José Carlos Mariátegui A partir dos sete ensaios de interpretação da realidade peruana Com a professora Leila Scorsin Da Universidade Federal do Rio de Janeiro Que publicou o livro aqui com a gente E para os meses subsequentes E para os meses subsequentes também vamos ter debates Em julho a nossa proposta é Debater a crise do capitalismo Com o professor Jorge Grespin Depois em agosto debater os manuscritos Econômicos e filosóficos do Marx Que vai ser um novo lançamento nosso Aí para o mês de julho Depois debater os textos Políticos do Marx Que estão publicados no nosso livro A Revolução Antes da Revolução Vol. 2 Depois debater o imperialismo Do Lenin Que também vai ser publicado por nós ainda esse ano Depois debater os textos do Engels Que estão no livro A Revolução Antes da Revolução Vol. 1 Essa é a nossa proposta de ciclo de debate Para que esse espaço da livraria Seja além de um local Onde consigamos disponibilizar O que foi produzido e acumulado De conhecimento pela nossa classe Que isso também seja um espaço de debate Para a gente acumular no debate O conhecimento que está nos livros Para o nosso debate de hoje Queria chamar aqui para a mesa Professor José Paulo Neto O professor aqui dispensa apresentações Mas sobretudo é um importante intelectual marxista Brasileiro Comunista convicto Até hoje Na luta Que vai contribuir conosco No debate de hoje E chamar também a mesa Ricardo Gebrim Ricardo da Consulta Popular Importante também advogado Na defesa das lutas populares e sociais Bom, a nossa proposta de atividade Aqui hoje É que cada um dos expositores O livro tem aí Por volta de 35 a 40 minutos Para fazer uma exposição Né? Depois, toda a quantidade de gente, né? Também não dá para a gente fazer um debate muito longo Porque, enfim, senão a gente não sai daqui hoje, né? Porque o livro vai trazer Certamente questões importantes Para pensar a nossa realidade Então a ideia é que seja um debate Não é breve Apesar de a gente saber a importância do debate Bom, então eu queria passar A palavra para o Ricardo Boa noite Boa noite Boa noite Lutadoras, lutadores do povo E Uma tripla felicidade por essa noite A primeira delas Que é De ver materializado O que foi o nosso plano e desejo Na construção dessa libraria Que essa libraria fosse Mais do que apenas um ponto de libraria Mas fosse se convertendo num espaço de debate De discussão Até ajudasse na organização das ideias Entre aqueles que não perderam a perspectiva Da revolução e da transformação social A segunda alegria É que Vê que Isso aqui é uma homenagem a você, Zé Claro Explico o porquê É Você Voluntário ou involuntariamente Tornou-se hoje A grande figura Propagandista do Marxismo Vou te contar um episódio Eu tava numa praia em boa viagem E aí Passando aquele vendedor na praia Que vende DVDs Eu comecei a selecionar alguns outros Ele falou Ah, esse aí que você tá selecionando Você é cara de esquerda né Eu tenho um aqui que você vai gostar Tirou aquela tua aula A famosa aula que você deu em Natal Que você me disse Nem sabia o que tinha filmado É E que aquilo se popularizou de um jeito Não é? É impressionante como Acho que talvez todos aqui tenham assistido o teu curso E esse curso tem um bacana de propaganda decisivo Mais do que muitos livros Até talvez pela tradição de oralidade Que é que nós temos Por isso Não serei camombo Para que todos possam Ter essa oportunidade de aprender mais contigo Do que daquele famoso curso de aula A terceira alegria É Estarmos aqui Para discutir Lênin Vou fazer bastante propaganda dos livros Que nós estamos numa livraria Há um livro que não foi editado pela expressão popular Foi editado pela Boitempo Do Zizek Que é um livro bastante complexo Polêmico Mas que ele inicia com uma questão interessante Ele fala Lênin segue sendo incômodo e proibido Tratar de Lênin é o que não cabe Lênin é o que não pode Exatamente Lênin é o mais necessário O que nós vamos tratar aqui hoje É um livro Acho que todos vocês conhecem A figura do Erick Ropsclaw Seu papel como historiador Um historiador marxista Mas que conseguiu transcender pelo seu papel O próprio pensamento Admiração não só da esquerda Ele é hoje um historiador admirado mundialmente E no seu livro Dos extremos Que é uma espécie de balanço do século XX Ele faz uma afirmação muito audaciosa Ele diz Que a grande Eu não sei se ele fala em invenção José Paulo Ou construção de uma ideia Mas ele fala A principal construção de ideia No século XX Esse século tão carregado de transformações Foi o Partido Leninista O conceito do Partido Leninista Aquela ideia que mais transformou o século XX E é uma afirmação contundente Mas uma afirmação Que quando nos detemos a pensar o século XX E detemos a pensar a sua qualidade Nesse começo do século XXI Acho que temos que concordar com ela Quer dizer, o que nós estamos falando aqui É de uma obra transformadora E simultaneamente Uma ideia muito simples Como todas as grandes ideias transformadoras Ela é a fusão de conceitos muito simples Acho que o Zé Paulo vai falar com muito mais precisão O contexto histórico em que isso se forma O processo histórico em que se produz esse livro Mas falando em pinceladas muito ligeiras Eu diria aqui Algo que quase muitos de vocês conhecem Nós estamos lidando com o Lenin Que passa pela prisão Passa pelo exílio na Sibéria Se depara com aquela situação De vários pequenos grupos Se depara com uma polêmica intensa Especialmente com o economicismo E com as concepções do Bernstein E que vai exercendo aquilo que é a sua maca Que é uma capacidade de trabalho Imensa Colada a um planejamento O Lenin se planejava Na luta interna Ele era capaz de estabelecer planos de longo prazo Nessa construção E este plano, ele percebe que naquela construção Naquele processo de construir um partido operário social-democrata na Rússia O elemento fundamental É um elemento que fosse propagador de ideias Naquela situação repressiva Sob censura Que poderia estar apenas no exterior E ele percebe o potencial disso E é através da construção do ISCRA Que ele vai conseguir construir toda uma rede De militantes Que serão os propagadores e os construtores Desta grande ferramenta Que é o partido bolchevique A obra que fazer É a expressão Que ele escreve no momento Onde ele se deparava com o risco Dos seus adversários Convocarem um congresso E ele queria ganhar tempo para o congresso Ele queria ganhar tempo para que as suas ideias fossem propagadas Nos pequenos círculos Aqueles pequenos círculos de marxistas e revolucionários que estavam se formando Elas pudessem atingi-los suficientemente Para que o congresso Pudesse expressar já o embate de ideias que ele gostaria Portanto, ele queria ganhar tempo E queria ganhar tempo Inclusive para que esta obra, o que fazer Fosse suficientemente conhecida por esses militares revolucionários E pudessem influenciar o congresso Antes de ele escrever esta obra Há um episódio em que ele se encontra com o Martinov Aquele mesmo Martinov Que depois será centro de uma polêmica em torno da obra Vou passar aqui para vocês Obrigada Pois bem E nesse contato que eles têm Eles discutem a tática Eles discutem a estratégia da revolução russa E quando discutem, quando o Lenin apresenta suas ideias de organização Seu projeto organizativo Isso deixa o Martinov muito chocado E o Martinov vai escrever depois Nas suas recordações, nas suas espécies de memória Ele vai dizer que o Lenin tinha uma visão Que lembrava os bandos armados Os grupos armados guerrilheiros macedônicos Na verdade o Martinov está se referindo Aos grupos guerrilheiros que lutavam então Contra o Império Otomano E enxergava uma visão Como será acusada a organização leninista Jacobina Militarista Naquela organização centralizada Olha que interessante Porque apesar de se referir a estes Macedônias Há um outro exemplo histórico Que a Macedônia nos evoca em relação a esta situação Um outro Macedônia Alexandre Consegue um feito memorável Que foi a derrota do Império Persa Numa desproporção gigantesca Sabe-se com relativa unanimidade entre os historiadores Que aquele exército do Alexandre que conquistou o mundo a seu tempo E derrotou o gigantesco Império Persa Tinha aproximadamente 10 mil homens Há muita polêmica sobre a dimensão Do exército persa O Heródoto fala cifras gigantescas Que alguns historiadores acham que eram possíveis Mas chega mais ou menos a uma proporção Que havia pelo menos 100 mil homens do outro lado 10 homens para cada soldado do Alexandre Embora o Heródoto fale muito mais Fale em cifras muito superiores a essa Como foi possível aquela vitória? Como é possível você imaginar Numa batalha, numa guerra Com espadas Que um pequeno grupo de 10 mil homens Consiga derrotar essa multidão E esse exército imensamente maior Veja, se 10 mil homens armados por espadas São cercados por 100 mil Como é possível que eles consigam ganhar militarmente? E na verdade a resposta a isso É a resposta a sucessivas genialidades militares Eu arriscaria dizer que Com exceção das grandes genialidades napoleônicas Praticamente todos os grandes saltos de qualidade militar Se deveram à mesma razão Do sucesso de Alexandre O exército, aquele pequeno exército de 10 mil homens Macedônicos Tinha uma capacidade de organização E uma centralidade de comando Que eram impressionantes Aquilo que eles desenvolvem Será posteriormente Desenvolvido com muito mais capacidade Sutileza, aprimoramento Pelas tropas romanas Que vencerão os bauleses, vencerão os bárbaros De uma forma geral Mas era um exército que funcionava Quando eram atacados por 100 mil flechas Imagina o que são 100 mil flechas Uma chuva literal de flechas Uma chuva, chove em flechas Aquilo se transformava numa tartaruga com os cubos Se fechava, mas se fechava com muita rapidez Mal as flechas tinham sido disparadas A tartaruga se abria, abria-se e de repente saia uma coluna E atacava o inimigo Quando o inimigo tentava conter essa coluna, essa coluna voltava Havia um comando impressionante Havia uma organização impressionante Esse comando, essa organização impressionante Foram o salto de qualidade militar Em quase todas as grandes campanhas generais da humanidade Na verdade, talvez o grande elemento Essa ideia gigantesca Essa ideia que transformou o século XX Que segue atual no século XXI Seja a transposição Para o terreno da política Daquilo que se construiu No terreno militar E a associação entre o militar e a política Vão ser muito desenvolvidas E muito próximas Que é a genialidade de perceber Que ante um Estado Compreendendo o Estado Como uma forma de organização de uma classe dominante Ante um Estado que se aprimora Ante um Estado que multiplica a sua capacidade repressiva Conjuga os seus elementos de repressão ideológica Com repressão jurídica Ante um Estado que se aperfeiçoa Só é possível aos revolucionários uma vitória Se eles conseguem desenvolver uma organização Cujo centro de comando Cuja capacidade organizativa Corresponda a essas necessidades Claro que, evidente que o Lenin formula isso Em condições históricas extremamente específicas Evidente que ele formula isso Adequado ao embate que ele vivenciava naquele momento Evidente que o que fazer Apenas parte dele está dedicado Uma parte substancial e de extrema atualidade Não que as outras não sejam De extrema atualidade É a parte que ele demonstra que não é possível Uma organização revolucionária Sem organizar os revolucionários Da forma mais profissional possível Não é possível combater um Estado Que vai se aperfeiçoando nessa sua forma organizada Essa é a ideia central De uma obra que simultaneamente Promove um debate Com as correntes Com os quais ele se defrontava naquele momento Quais seriam? O economicismo Aqueles setores que negavam a luta política O debate que ele promove Com a concepção do Bernstein Que abria a mão da ideia de ruptura revolucionária E apostava em reformas graduais Que seriam a substituição do papel da ruptura revolucionária E com aqueles que negavam exatamente a importância E o papel da luta democrática Que se travava na Rússia naquele momento Ele trava simultaneamente esses três embates É interessante como este momento Pós o grande debate que tivemos nos anos 90 E esta retomada que vivenciamos nesse momento histórico De um pensamento revolucionário Por todo o mundo e também no nosso país Como esses debates voltam e se atualizam? Como é possível identificar entre nós hoje Nos debates que vivemos O renascimento de ideias economicistas Entre nós hoje As formulações que se identificam Ainda que não queiram se filiar diretamente Mas são muito identificadas A essência do pensamento do Bernstein De como aqueles que seguem menosprezando as alianças de classe O papel da luta democrática E apresentando isso como uma solução genial Estão se colocando nesse momento Vejam, é interessante como esse debate retoma E como ele retoma vestido com outras características Mas é essa a essência desta organização Que fundamentalmente correspondendo a momentos históricos diferenciados Correspondendo a formatos diferenciados E a formas diferenciadas Estará presente em todos os processos revolucionários triunfantes do século XX Todas as revoluções triunfantes do século XX Foram, tiveram o papel central, decisivo De organizações que no seu conteúdo Expressavam a essência do pensamento leninista Na sua forma de organização Ainda que no seu formato Tivessem, como todas as revoluções triunfantes A originalidade de acrescentar situações completamente novas e distintas Vejam, outra característica das revoluções triunfantes As revoluções triunfantes têm a marca da originalidade Exatamente porque o inimigo Aprende também os sucessos E com os sucessos vitoriosos Quase todas as revoluções triunfantes Tiveram originalidade tática e estratégica Mas tiveram também no seu formato mudanças Ainda que se chamassem frentes Como a Frente Sandinista e a Libertação Nacional Ainda que se chamassem movimentos Como o movimento popular de libertação de ebola Ou o movimento que se 26 de julho em Cuba Ainda que se chamassem formatos diferentes Ainda que tivesse a sua centralidade No formato de organização militar Porque o centro da luta se dava no campo militar Ou tivesse um formato que se estava mais dedicado A uma situação política Todas estas organizações Tiveram a capacidade de extrair esse grande ensinamento Que é a necessidade De que os revolucionários Estejam organizados Numa organização revolucionária Constituam um centro de comando Possam desenvolver A democracia das suas ideias E possam ter A capacidade de ação A firmeza de ação A unicidade de ação Características de uma organização Que nos lembra o pequeno exército do Alexandre Que derrota o mundo Bem, tem dez minutos Esse formato organizativo É claro que ele vai ensejando Inúmeras e inúmeras políticas A revolução russa se produz E é interessante que Havia duas ideias Embora não tivessem polêmica Mas duas ideias que estavam presentes No imaginário geral Dos revolucionários Antes da revolução russa A primeira delas Sim, evidentemente É aquela de que a revolução Tenderia ocorrer nos polos mais avançados Do capitalismo E a segunda Que uma vez iniciado O processo revolucionário Haveria um tal impacto Que as peças cairiam Como aquela sequência gigantesca de dominó E até um campeonato no Guinness Você coloca as várias pecinhas Derruba a primeira Elas vão caindo simultaneamente Essas ideias Ainda que não tivessem tão substanciadas Teoricamente Estavam presentes no imaginário Até a revolução russa, me parece E, de certa forma A realidade as desmentiu parcialmente Em relação a A primeira Há muita polêmica Mas não vamos nos deter sobre a segunda Em relação a A ideia de que a revolução Viria com uma onda inevitável Essa onda ocorreu Essa onda ocorreu Essa onda atingiu rincões Extremamente distantes e inacessíveis Como o Brasil E temos um livro editado aqui Que chama O Ano Vermelho Que mostra que, inclusive A nossa greve de 1917 E a sua associação Com esse imaginário construído Essa onda atingiu rincões Atingiu o mundo todo Eu gosto muito de uma passagem De o próprio Há um operário Nicaragüense Trabalhando no México Que fica impactado com a revolução russa E vai voltar para o México E será o general Os homens livre Augusto César Sandino A onda revolucionária É giganteza Mas Ela não produz Novos triunfos revolucionários Também porque a classe dominante Havia aprendido em muitos aspectos Também porque há uma série de fatores Também porque a segunda internacional Naquele momento Cumpre um papel desagregador Do ponto de vista de aproveitar aquela onda revolucionária E também porque O esforço de construção acelerado Da internacional comunista Da terceira internacional E do movimento comunista internacional Não consegue dar conta suficientemente Das tarefas organizativas Daquela janela revolucionária Que se abre após a primeira guerra mundial Mas o que é importante E o que eu queria ressaltar nesse debate também É que naquele período Me parece que no terceiro congresso Da internacional O Lenin pessoalmente vai insistir Para incluir nas resoluções do terceiro congresso Uma afirmação A respeito da forma leninista de organização Porque o que havia acontecido O exemplo vitorioso e poderoso Do partido bolchevique E as próprias resoluções da internacional Que vão se aprofundar muito mais posteriormente Haviam criado um formato único Um único formato Do que era uma organização leninista E esse formato muitas vezes Como toda caricatura Acentuava muito mais traços da forma Do que aqueles elementos centrais do conteúdo E o próprio Lenin está preocupado com isso Porque ele diz A organização não é imutável na sua forma Ela se adapta A obra leninista tem claramente O conceito organizativo De que a organização é uma ferramenta Ela é sempre uma ferramenta E as ferramentas não se definem Como ferramentas em si Se propuséssemos entre nós Um debate das vantagens do martelo Contra as vantagens do serrote Contra as vantagens da chave de fenda Inevitavelmente vocês fariam a pergunta Mas vantagens do que, Gebrinho? Para que? Para desparafusar algo? Para cortar a madeira? Para martelar algo? As ferramentas se definem em razão dos seus objetivos E as organizações são ferramentas As organizações devem corresponder Ao que são as necessidades históricas Daquele processo A como contornar a propaganda Do inimigo Eu lhes dou um exemplo Há uma afirmação que passa às vezes Como secundária Quando Fidel faz uma fala Que faz o balanço Na fundação do primeiro congresso do Partido Comunista Cubano Ele faz um balanço do processo histórico cubano Desde a formação histórica da Revolução Cubana E ele fala O triunfo revolucionário Foi obra de comunistas Que não podiam se apresentar como tal Porque enfrentavam muito o comunismo Nos seus símbolos, nas suas ideias E realmente Os cubanos se assumirão como Partido Comunista Já era um triunfo Porque sabiam que o estigma A foice do martelo, a cor vermelha E uma série de elementos Eram dificultadores do processo revolucionário Ou seja, compreender que uma organização Ela não é um formato pronto e acabado Que existe historicamente e simbolicamente Independente do que esses símbolos querem dizer Aquele momento histórico Do que esses símbolos traduzem da formação histórica de um povo O que esses símbolos traduzem de uma identidade histórica que vai se formando Ou o que essa forma organizativa representa Seja no momento das necessidades de uma rigidez menor do seu funcionamento Seja nas necessidades de uma rigidez menor do seu funcionamento Sempre determinadas Sempre determinadas Pelo momento histórico Pelas condições gerais e objetivas sobre a qual se quer transformar E não por uma teoria pronta e acabada De uma organização imutável Que serviria para todas as situações E para todas as hipóteses E eu acho que esse elemento É um dos elementos que volta a debate com muita força Com muita efetividade Nesse período histórico Em que, felizmente, voltamos a debater a estratégia revolucionária Trato vocês todos aqui E conheço a maioria Como revolucionários Que querem estar presentes E estarão presentes na transformação brasileira E estamos vivendo um debate riquíssimo Um debate que não é patrimônio de ninguém Um debate que possibilitará Que surja em algum momento Uma organização capaz De responder as gigantescas tarefas que o nosso povo exige E nesse debate que nós vamos retomando Essas ideias fundamentais E principalmente entender quais são as ideias fundamentais Desse processo Isso é decisivo Os tempos históricos exigiram muitas mudanças e adequações Mas há elementos fundantes Há elementos centrais Na necessidade da existência de uma organização de revolucionários Que segue presente Que segue atual E que faz pelo calor desse momento Que nós apertemos nessa sala E possamos estar vivendo essa homenagem A um livro escrito há 110 anos Que, sem dúvida É a grande construção A grande ideia Transformadora e atual Do nosso século XX E desse comércio século XX Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL